É tudo com isso né? Viram? Acho que é a galera que eu amo Será que eu sei que mora a gente? Vai ligar a moto ai, né? Eu ia de gordo, mas... Só que ai eu fiz o li É tudo torto É tudo torto É a manada que ele tomava de lado É o que eu sei que mora a gente Ainda 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 Ainda